Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O investimento estrangeiro no Brasil foi recorde nesse primeiro bimestre. Os detalhes sobre esse assunto nós vamos saber com a repórter Luana Karen. Olá Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, nos dois primeiros meses do ano entraram no país 18 bilhões e 800 milhões de dólares, 57% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Esse dinheiro foi destinado praticamente a todos os ramos da nossa economia, com destaque para a indústria, derivados de petróleo, produtos químicos e metalurgia. Na prática, isso significa que há mais recursos disponíveis no país para ampliar negócios, desenvolver projetos e gerar mais riqueza e crescimento econômico. Isso também, esse resultado também é um indicador de que diante das reformas econômicas implementadas pelo governo federal, o Brasil conseguiu reconquistar a confiança de agentes econômicos e está atraindo a atenção de investidores estrangeiros. Muito bom, Luana, obrigado pelas informações. E o gasto de brasileiros no exterior teve alta de mais de 60% em fevereiro, se comparado com o mesmo período do ano passado. Foram 1 bilhão e 360 milhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. No primeiro bimestre deste ano, os gastos dos brasileiros lá fora ficaram em quase 3 bilhões de dólares, valor 74,8% acima do registrado no mesmo período de 2016. O programa Minha Casa Minha Vida agora vai chegar a municípios com menos de 50 mil habitantes. As novas regras para a faixa 1 foram anunciadas hoje em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Durante a cerimônia de entrega de 1.300 casas, o presidente Michel Temer destacou a recuperação da economia brasileira e a qualidade da carne produzida no Brasil. Desde os 16 anos de idade, quando teve o primeiro filho, Silene de Souza sonha em ter uma casa própria. Hoje, aos 39 anos, com 4 filhos, ela conseguiu, graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Nossa, não tem nem palavras. Eu só quero entrar nessa casa e... É como eu fui fazer a vistoria, eu entrei, chorei. Eu ainda não acredito, ainda que eu vou ter uma terra, um pedaço de chão para deixar para meus filhos. Silene é de São José do Rio Preto e a casa onde vai morar fica no Parque da Solidariedade, empreendimento entregue hoje pelo presidente Michel Temer. O residencial, com 1.300 unidades, recebeu investimentos de 111 milhões de reais do governo federal e tem água, esgoto, energia elétrica, asfalto, playground e quadras poliesportivas. 5 mil pessoas serão beneficiadas com o residencial, todas de famílias com renda mensal de até 1.800 reais. Pessoas como Maria Luíza Soares, viúva desde os 23 anos, mãe de dois filhos, a dona de casa cria seis netos. Eu acho que eu ainda não estou acreditando ainda. Para mim, é emocionante. Agora, eu tenho uma coisa para chamar de meu, né? A minha casa. O ministro das cidades, Bruno Araújo, falou sobre as novas regras do Minha Casa Minha Vida. As mudanças marcam o início das contratações do programa para este ano e, segundo o ministro, são uma aposta na transparência e no tratamento igualitário a todos os brasileiros e municípios do país. O diário oficial do país traz a expressão e a ordem do presidente determinando que o Minha Casa Minha Vida agora pode chegar a qualquer município brasileiro, inclusive os abaixo de 50 mil habitantes que não eram atendidos por essa modalidade do programa. E mais ainda, o programa vai cuidar, além de entregar obras de qualidade, como tem sido feito, como é o exemplo desse conjunto, vamos cuidar da parte urbanística do programa. O presidente Michel Temer lembrou que o país vive um novo momento com a inflação baixa e aumento da confiança internacional e citou o sucesso alcançado nos últimos leilões de concessão de portos e aeroportos. Vocês vejam que a credibilidade do país está aumentando. Quando nós verificamos que há dias atrás, quatro aeroportos foram concedidos com um ágil extraordinário e ontem ainda, lá em Santarém, um porto foi também concedido com um ágil extraordinário. O presidente também falou sobre a situação envolvendo a produção de carnes do país. Michel Temer reafirmou a qualidade do produto brasileiro. A carne brasileira é a melhor carne do mundo. Vocês sabem que um dos grandes mercados que nós temos é exatamente a proteína animal vendida para 150 países do mundo. E após a visita a São José do Rio Preto, o presidente Michel Temer seguiu para a capital paulista, onde almoçou com empresários e parlamentares. O ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes Ferreira, vai visitar o Paraguai nos dias 27 e 28 de março. O Brasil é o principal sócio comercial do Paraguai. E só em 2016, o intercâmbio entre os dois países alcançou 3 bilhões e 400 milhões de dólares. Durante a visita, Aluísio Nunes Ferreira encontrará com seu colega paraguaio, Eládio Loizaga, para tratar também de investimentos em infraestrutura e segurança. O Ministério da Educação convocou pesquisadores, professores e toda a sociedade para criar a Base Nacional Comum dos Currículos, um documento que vai estabelecer o que cada aluno vai aprender em cada ano escolar. O governo quer começar a implementar as mudanças na educação brasileira a partir de 2018. Tínhamos um conjunto de territórios que era da França, depois a Guerra Franco-Prussiana foi para a Alemanha e agora volta para a França. Que territórios são esses? O assunto abordado e o jeito de dar a aula. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, vai transformar e unificar os currículos das escolas públicas e privadas de todo o país. O documento é um norte na dobradinha ensino-aprendizagem. A Base Curricular vai apontar os conhecimentos, as competências e as aprendizagens pretendidas para as crianças e jovens de cada etapa da educação. Isso indica mudanças na formação do professor, de todo o material didático utilizado, nas estruturas de muitas escolas e até no processo de avaliação. Hoje um pai chega e matricula a escola, às vezes ele não tem a referência do que é que o seu filho deveria aprender lá no primeiro aninho. O que deveria aprender no segundo, no terceiro, em português, em matemática, em história, em geografia, em cada uma das coisas. Então a base vai dar essa referência de quais são as habilidades, os conteúdos que um aluno deve saber no Brasil inteiro, independente de onde ele está. A intenção é melhorar a educação básica. Por isso, uma grande mobilização vem sendo feita. As redes de ensino vão ter autonomia para elaborar ou adequar os conteúdos de acordo com o que for estabelecido na base, assim como as escolas, que podem contextualizar e adaptar seus projetos pedagógicos. Eu acho que o maior desafio é fazer com que esse planejamento chegue de forma uniforme em todo o território nacional. O documento já recebeu mais de 12 mil contribuições e deverá ser enviado nos próximos meses para o Conselho Nacional de Educação. Debates e audiências públicas vão ser realizados antes do parecer final. A homologação será feita pelo ministro da Educação. 2018 promete novos capítulos para uma longa história, que é a educação. Nós ficamos por aqui e voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto